A banda Granel vem se destacando no cenário pop rock, não só aqui em Três Lagoas, como no país todo. E eu estou aqui hoje com alguns integrantes da banda e também com parte da equipe que participou da gravação do segundo clipe. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu queria saber de vocês como que começou a banda. Eu sei que ela já tem cerca de 10 anos. Como que surgiu a banda? Eu e o José somos irmãos, já tocava junto na adolescência e passado algum tempo a gente conheceu o Lucas, que é o baterista. E dali pra frente a gente começou a produzir e sempre nada muito, digamos que com o intuito de gravar, mas a coisa foi amadurecendo. Amadurecendo ao ponto de a gente gravar, gravando o primeiro clipe e agora a gente está nesse segundo clipe. Me diz uma coisa. O reconhecimento da banda, ele veio depois do lançamento do primeiro clipe pra você no YouTube. A ideia desse segundo clipe veio a partir disso? Como que foi? Porque como o YouTube dá essa visibilidade nacional até internacional, quer dizer, você tem uma autonomia maior, né? Você não depende tanto de outros veículos de comunicação. E como a gente viu que deu um resultado bom, deu uma quantidade grande de acessos e ele foi pros grandes canais da TV, Multishow, MTV, a gente automaticamente já começou a trabalhar. E como que é assim pra vocês verem um trabalho desse, de 10 anos de carreira, sendo lançado nacionalmente? Pra quem é de uma geração, digamos, dos anos 90, que você via que a TV era uma coisa quase que meio que intocável, muito distante, né? É, é, dá uma certa, uma certa, uma grande satisfação, né? De você ver um trabalho teu, pra gente, um amigo teu ligando pra você lá de, sei lá, de Curitiba. Ó, tá, tô ouvindo tua música aqui, tô vendo teu clipe. Pô, é uma coisa, a gente sabe, sem palavras, pra você dizer o que você sentiu no momento, né? Agora eu queria que vocês contassem pra gente o seguinte, como que foi toda a preparação desse segundo clipe? Bom, primeiro a gente se encontrou algumas vezes, né, em vários papos informais pra conversar sobre o tema da música, sobre o que as variações de interpretações que a letra poderia nos propor. E aí a partir disso a gente foi conversando, pensando em criar roteiros, né, e aí no final o Lucas acabou fechando esse roteiro, né, fazendo essa parte de direção com a gente. E foi isso, a gente foi construindo os personagens, pensando nessas propostas do roteiro, construindo personagens, a partir disso pensando em cenário, pensando em figurino, onde ele seria gravado. Como a Karen disse, a partir do roteiro, né, a gente, cada ator, pesquisou, estudou o roteiro, escutou a música, pra ter uma ideia de como seria montado esse personagem, realmente, as características que ele teria, que roupa que ele vai usar, como que é a atitude dele perante a relação dos dois, né, que mostra um casal. E aí isso aí já é o trabalho do ator, como que seria esse personagem, através do roteiro, que é a base que a gente tinha no momento, né, porque por ser um clipe sem falas, então a interpretação tinha que ser a melhor possível. corporal. Corporal, exatamente. Eu lembro quando o Enio me mandou o primeiro roteiro, ele estava bem extenso, assim, era quase um longa-metragem, né, que você tinha desenvolvido. Aí eu falei, olha, vamos dar uma cortada em algumas partes. Não era um clipe, era praticamente um filme. É, praticamente. É porque a gente sempre quer colocar bastante coisa, bastante ideia e tudo mais, mas, então, a função de quem está coordenando ali, meio dirigindo, é ir cortando, né, selecionando esses pedaços. Então, assim, essa estruturação do roteiro, de modo que ele funcione de maneira dinâmica na TV, não fique cansativo, foi o que a gente trabalhou na segunda etapa, depois que a ideia já estava mais ou menos concebida. Depois de tanto trabalho, então, o resultado final compensou? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Me diz uma coisa, sobre o CD de vocês, é o primeiro CD. O CD a gente já disponibilizou ele na internet, então ele está no próprio site da banda, quem entrar baixa, gratuitamente, não tem, não é pago. E a gente está mais ou menos com um ano e pouco que a gente lançou ele, né, esse é o segundo clipe da música, no caso, a Se Decide, né. Tá certo. E, pessoal, eu queria agradecer vocês, então, pela entrevista. E vocês curtem aí um pedacinho do clipe Se Decide. E de certo horas é pouco pra quem tem um grande amor. Tchau, tchau.